O Partido dos Trabalhadores O Partido dos Trabalhadores Convidar professores Quem sabe trabalhar de domingo Quem sabe trabalhar de sábado E por que a gente era convidado? Porque tinha uma coisa que a gente cuidava Que você não cuida Que era a questão do clima Foi no nosso governo o melhor desmatamento Portanto o debate Lamentavelmente não houve muita pergunta Para debater a economia E mesmo no tempo livre A gente não discutiu muita economia